E é o seguinte, galera, depois, antes de a gente iniciar a nossa Assembleia, a gente vai... vamos iniciar uma apresentação, porque nós não temos pressa. Então é importante que a gente se apresente, diga nome da organização que faz parte, do DA, do CEA, da Universidade. O tempo é nosso aqui. Isso, já foi? Já foi? Lorena, Federação Anarquista Gaúcha, Bloco de Lutas. João, Frente Nacional dos Torcedores, Bloco de Lutas. Andrei Anderson, Frente Nacional dos Torcedores. Maia, Bloco de Lutas, Frente Autônoma. Vicente, Centro de Cultura Libertária da Zenha, Frente Autônoma, e Centro de Estudantes de Ciências Sociais. Eu acho que é importante todo mundo falar aqui. Eu acho que não dá pra ficar passando o microfone, minha opinião. Sou Caio, da URGS, do coletivo Vamos à Luta e da CST Pessoal. Eu sou Gabriel Antunes, sou estudante da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Sou do Pará, não só de Porto Alegre. Sou do Vamos à Luta, da CST e do Pessoal. Sou Roberto, sou do grupo Desobedeça de LBT de Porto Alegre, da Comissão Especial da Diversidade Sexual da UAB. Sou Luane, sou do coletivo Vamos à Luta, CST Pessoal. Eu sou a Paula, eu sou do coletivo Vamos à Luta, CST Pessoal. Vinícius, coletivo Vamos à Luta, CST Pessoal. Franco, Unidos para Lutar, CST Pessoal. Alexandre, professor do Estado. Lodas, do Movimento Autônomo Utopia e Luta e da Frente Autônoma. Meu nome é Martina, sou professora, faço parte do 38º núcleo do CEPERS e também do PSTU. Eu sou Luciano, sou do Sindicato Bancário de Porto Alegre, estudante sociais na URGS, sexo coletivo, e represento o coletivo que zomba. Oi, gente, eu sou o Matheus, sou estudante da URGS, sou do DCE da URGS, da Assembleia Nacional dos Estudantes Livres e do coletivo de estudantes negros Negração. Sou o Brisa e faço parte da Frente Autônoma. Sou do Hospital de Clínicas e estudante de Educação Física da URGS. Eu sou a Adriana, professora do Estado também. Eu sou a Isabela, sou professora do Estado. Fabiana é funcionária pública. Daniel, servidor público em revista Sinal de Menos e ultimamente colaboro na Comissão de Comunicação do Bloco. Meu nome é Felipe, sou estudante de Ciências Sociais da URGS, trabalho em cursinho popular, também trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Lana, sou estudante da URGS, do Movimento Mudança e da Juventude do PT. Juliana, do Centro Estudantil de Relações Internacionais da URGS, do Movimento Mudança e da Juventude do PT. Eu sou o Tiago, sou advogado, sou estudante de Ciências Criminais na PUC e sou servidora aqui da Câmara. Oi, sou a Isabela, trabalhadora da FASE e estudante de História. Sou a Clara Nanda, estudante de Ciências Sociais da Unicinos e da Juventude do PT. Sou alemão, professor da rede estadual e do coletivo Resistência Socialista. Sou Larissa, sou professora do Estado. Dino, sou estudante de Teatro na URGS, sou do coletivo Kizomba, da Juventude do PT. Eu sou Tabata, sou estudante de Direito da PUC, do Movimento Estudantil de Lá. Também sou da Juventude do PT e estou na luta por transporte 100% público. Isso aí. Meu nome é Juliana, sou estudante de Direito da PUC, do Movimento Mudança do PT. Meu nome é Natália, sou do Serviço Social na URGS, sou do coletivo Kizomba e da Juventude do PT e da Marcha Mundial de Mulheres. Meu nome é Marina, sou estudante de Jornalismo do coletivo da Kizomba, da Juventude do PT e da Marcha Mundial das Mulheres. Meu nome é Eduardo, licenciatura de Biologia na URGS, da Juventude do PT e do coletivo da Kizomba. Sou Daniel, sou professor de Estado e Sociologia do Julinho e sou da Juventude do Partido dos Trabalhadores PT. Sou Beto, eu sou um admirador da luta e da coragem dessa galera que está aqui. Eu estou envergonhado porque não é dessa maneira que a gente recebe uma juventude tão guerreira e tão valorosa na casa do povo. Eu sou funcionário de vocês, trabalho aqui nessa Câmara de Vereadores, na assessoria do vereador Marciales Garboza. Eu achei um... Sou Tamires, militante do PSTU. E aí A tous Amém.